Bom gente, eu vou continuar aqui a aula dos procedimentos de reamostragem. Na aula anterior eu tinha falado do bootstrap, que são métodos de reamostragem a partir da amostra original para que a gente possa gerar intervalos de confiança. Então na aula de hoje eu vou falar aqui do jackknife, que é um procedimento bem parecido. Ela tem uma diferença pequena com relação ao bootstrap. Acredito que se vocês entenderam o bootstrap, acho que não vão ter dificuldade para entender esse procedimento do jackknife. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, então o que o bootstrap faz? O bootstrap faz B reamostragem de tamanho N da amostra original. Ele pega a amostra original e de 1 até B maiúsculo ele faz um sample com reposição e sorteia N observações da amostra original. Ou sorteia N indivíduos no caso da regressão. Bom, então uma maneira parecida para eu fazer o processo de reamostragem é conhecido como jackknife. Então ele é um pouco parecido com o bootstrap. É uma ideia similar, eu já falei aqui, basicamente cada nova amostra consiste na própria amostra original. Então basicamente aqui a gente não faz nenhum sorteio. O que a gente faz é, cada amostra ela consiste na amostra original, mas o que vai acontecer aqui? Para cada reamostragem a gente vai remover o indivíduo I da amostra original. Então basicamente as diferenças... Bom, então ele remove em cada etapa aqui da reamostragem, ele remove o indivíduo I da amostra original. Então eu vou ter N reamostragens, N amostras de tamanho N-1. Onde cada uma dessas amostras é uma amostra original sem o iésimo indivíduo. Então basicamente seria só isso. Eu coloquei aqui um esquema. Então como é que eu faço? Vamos supor que eu quero encontrar um estimador para um parâmetro θ. Então eu quero encontrar um estimador. Então o meu interesse é saber uma característica lá da distribuição θ. Então essa característica pode ser qualquer coisa. Pode ser um parâmetro da distribuição. Pode ser alguma outra característica que é a função dos parâmetros. Pode ser a mediana. Pode ser os quartinhos. Então pode ser qualquer característica que eu esteja interessado, né? Então o que acontece? A gente vai utilizar para estimar o θ um θ chapéu que eu vou chamar de T de x. Então T de x é um estimador para aquela característica que eu estou interessado na população. Então eu consigo encontrar um estimador pontual pela função T de x. Então por exemplo, no caso da média, o T de x é o x barra. A variância é o S2. A mediana é a mediana amostral. Os quartis são os quartis amostrais. Então pode ser qualquer característica, né? Eu tenho um estimador da amostra, mas só que eu não necessariamente vou ter um intervalo de confiança. Então a gente viu na aula passada que em alguns casos eu tenho intervalos de confiança. Em outros eu não tenho esse intervalo. Então uma maneira para a gente obter um estimador intervalar para o θ seria o bootstrap, né? Que seria fazer várias amostragens da amostra original ou pelo jackknife. Eu vou mostrar agora aqui com esse quadro aqui como é que funciona, qual que seria a ideia por trás do jackknife. Então eu tenho uma amostra de tamanho n. Então eu tenho lá uma amostra x1, x2, vou colocar aqui x3, x4, vou escrever aqui um pouquinho maior aqui, né? xn-2, xn-1 e xn. Então o que a gente faz? A gente calcula o t de x através dessa amostra original, né? Então o que a gente está acostumado em ver a inferência é isso, né? Encontrar o estimador a partir da amostra original toda. Bom, jackknife a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encontrar o estimador removendo indivíduo por indivíduo. Então por exemplo, na primeira amostragem, o que que é a primeira amostragem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o primeiro indivíduo. Então eu vou remover esse cara aqui. E aí a minha amostra vai ficar isso aqui. Então o que eu vou fazer é calcular o estimador nessa amostra aqui. Eu vou pegar uma amostra que vai de x2 até xn e vou calcular o meu estimador sem considerar o x1. Então por exemplo, se a média, se o meu estimador é a média, esse x barra aqui vai ser a somatória de i igual a 2 até nxi sobre n-1, né? Então vai ser a média dos n-1 que eu estou utilizando. Então eu vou ter a média sem o x1. Então esse aqui é o estimador sem o x1. Aí eu vou repetir esse processo agora com o x2. Então tudo que eu fiz com o x1 agora eu vou fazer com o x2. Então como é que vai funcionar? Deixa eu ver se consigo apagar só o vermelho aqui. Pronto, ótimo. Então agora nessa segunda etapa aqui eu vou excluir ele. Então eu vou excluir. Então vou escrever aqui excluir o x2 e a minha amostra vai ser o restante. Então eu vou trabalhar com o x1, o x1, o x3 até o xn sendo a minha amostra. Então na segunda etapa eu tirei o x2 e vou calcular o estimador dele. Então vou calcular o estimador sem o x2. Aí na terceira etapa eu vou excluir o x3. Então eu vou calcular o meu estimador na terceira etapa. Então na terceira etapa eu vou excluir o x3. Então eu vou apagar ele, vai ficar mais legal se eu apagar, né? Então na terceira etapa eu excluo o x3 e aí eu vou calcular o estimador sem o x3. Então eu vou calcular, então eu vou excluir o x3, né? Então o meu vetor vai ser x1, x2, x4 até xn e vou calcular o meu estimador sem o x3. Vou calcular o estimador sem o x3. Aí eu vou fazendo assim por diante. Aí 4, tiro o x4 e calculo meu estimador sem o x4. Vou fazendo isso, aí apago depois o n-1, né? Então faço com todo mundo menos o n-1. Então na minha etapa n-1 é todo mundo, né? x1, x2, x3, x4 até o xn-2 e depois xn, né? Então eu apaguei aqui só o xn-1, então eu vou ter o estimador sem considerar o n-1. E finalmente na última etapa eu vou excluir o xn. Então na minha última etapa vai ser a minha amostra toda sem o xn. sem o xn. Então dessa maneira eu vou ter n amostras de tamanho n-1. Eu tenho n amostras, ó. Então cada uma dessas aqui é uma amostra, né? Eu tenho n amostras de tamanho n-1. E pra cada uma dessas n amostras eu tenho um estimador. Então eu tenho aqui n estimadores. Tenho n estimadores pro parâmetro. Então em cada amostra aí, né? Eu tenho o estimador TI estrela, que é o cálculo do estimador sem a iésima observação na amostra. Então ele apagou aqui, né? Eu vou desenhar de novo. Então aqui eu tenho um vetor de estimadores. Então eu tenho lá o T1 estrela, o T2 estrela até o Tn estrela. Então eu tenho o T1 estrela até o Tn estrela. Então aqui o procedimento pra encontrar intervalos de confiança no jackknife aqui, essa etapa aqui já é igual do bootstrap. Por quê? Porque eu vou ter esse vetor aqui e aí o intervalo de confiança, 1 menos alfa, ele é o quê? Ele vai ser os quantias alfa sobre 2 e 1 menos alfa sobre 2 desse vetor. Desse vetor aqui. Então eu vou organizar do menor pro maior. Vamos supor que eu tenha uma amostra de tamanho 1000, por exemplo. Se eu tenho uma amostra de tamanho 1000, em cada etapa eu vou tirar um. Vou tirar o primeiro, depois o segundo até o milésimo. Então eu tenho 1000 amostras, 1000 estimadores. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esses 1000 estimadores em ordem, do menor pro maior. Então eu coloco em ordem, pego o menor, o segundo menor até o milésimo, que é o maior. E aí eu vou fazer um corte. Então se eu quero um intervalo de confiança de 95% desses 1000, eu vou fazer um corte no 25 e no 975. Porque de tal maneira dentro desse intervalo eu tenho 95% dos estimadores. Então esse intervalo seria o meu intervalo de 95% de confiança pra esse estimador. Então essa etapa aqui, ela é exatamente igual no bootstrap, né? Depois que eu obtive um vetor de estimadores, eu faço um corte, organizo e faço um corte nos quantidades de tal maneira que dentro eu tenha um menos alfa. Então se alfa é igual a 0.05, o menos alfa é igual a 95. Bom, então aí eu vou ter um estimador jackknife, né? A única restrição aqui é que no bootstrap eu posso fazer quantos reamostragens eu quiser. Então eu posso fazer quantos sorteios eu quiser de reamostragem de tamanho 1, né? Enquanto que no jackknife não. No jackknife eu sempre vou ter N estimadores. O número de estimadores que eu tenho aqui é sempre igual ao tamanho da amostra. Por quê? Porque se cada etapa eu tiro 1, então tiro o primeiro, tiro o segundo, tiro o enésimo, eu não tenho mais pra onde tirar aqui, né? Então eu já cumpri todas as etapas removendo o indivíduo. Então eu tenho no máximo N estimadores, né? Eu tenho N amostras jackknife, né? Onde cada uma eu tiro um indivíduo. Então se eu tenho, por exemplo, uma amostra de tamanho 500, eu vou ter no máximo 500 estimadores, né? Então eu tenho que olhar o intervalo de confiança dentro desses estimadores. E agora se eu tenho um intervalo de confiança de... Se eu tenho uma amostra de tamanho 30, aí já é um pouco mais complicado. Então eu já vou falar um pouquinho desses... Das vantagens, né? Da comparação do bootstrap e do jackknife. Bom, então lembrando aqui que esse vai ser o meu vetor, que é o que eu já circulei aqui. Então esses aqui são os estimadores jackknife. E do mesmo jeito que eu fiz pro bootstrap, eu posso calcular o vício do jackknife. Então o vício do jackknife seria a média dos estimadores menos o teta chapéu. Então esse teta chapéu aqui seria o t de x de toda amostra. Então esse teta chapéu aqui é o t de x da amostra completa. Da amostra completa. É o t de x da amostra completa. Então esse aqui vai ser o t de x da amostra completa. É... E aqui é a média dos t's do jackknife. Então esse aqui é a média... A média dos t's. Então basicamente é isso aqui, né? Então vai ser um sobre n, né? A somatória de cada estimador jackknife, de cada reamostragem. Então ele vai verificar, né? Será que a média desses estimadores aqui, ela... Ela tá próxima ou não do que a... O estimador da amostra original. Então a maneira de eu calcular o vício do jackknife seria dessa... Dessa maneira, né? E aí também, do mesmo jeito, eu posso calcular a variância do jackknife. Então a variância do jackknife eu posso também obter dessa maneira aqui, né? N menos 1 sobre N, somatória de cada um dos t's, de cada uma das amostras jackknife, menos a média de todas as amostras ao quadrado, né? Uma ideia bem parecida lá com a variância amostral, né? Esse termo aqui, ele igual... Eu considero cada ti como sendo um indivíduo. E aí eu faço a somatória de cada ti estrela, menos a média de todos os t's estrelas, né? Então esse t barra aqui, nada mais é do que esse aqui. Então eu calculo a variância do jackknife. Bom, então eu ia falar um pouco das restrições do jackknife, então é muito importante isso, né? O jackknife, geralmente, ele é recomendado para amostras grandes, né? Por quê? Porque se eu tenho um N pequeno, vamos supor que eu tenha uma amostra de 30 indivíduos, por exemplo. Então se eu tenho uma amostra de 30 indivíduos, eu tenho só N estimadores jackknife. Então se eu tenho uma amostra de 30 indivíduos, o que vai acontecer? Eu vou tirar o indivíduo 1, vou calcular o estimador sem o indivíduo 1. O 2, calcular o estimador sem o 2, até o 30. Pego o 30, né? Calculo o estimador sem o 30. Então lá no final eu tenho uma amostra só com 30 indivíduos. Então acaba ficando muito pequeno para calcular o intervalo de confiança. Então geralmente o jackknife ele é recomendado, ele é recomendável quando eu tenho amostras de tamanho grande. Então pelo menos, sei lá, 500 mil indivíduos eu posso fazer o jackknife. Para amostras pequenas não, é melhor utilizar o bootstrap, porque o bootstrap ele é... Eu tenho uma... Como são reamostragens independentes, são sorteios aleatórios, mesmo com uma amostra pequena de 30, fazendo mil sorteios com reposição, é bem capaz que essas mil amostras sejam diferentes, né? Não vai ter nenhuma que vai ser exatamente igual a outra, né? Eu tenho essa liberdade maior no bootstrap, né? Para eu fazer maiores... Mais reamostragens mesmo com amostras pequenas. Então geralmente eu faço jackknife em situações onde eu tenho amostras grandes. Bom, então vou passar aqui para o próximo slide. Então exemplo 1. Vou fazer aqui, eu botei um exemplo... O mesmo exemplo lá da aula do bootstrap, né? Então vamos supor que eu tenho uma amostra x1, xn, e a gente quer determinar um intervalo de confiança para a mediana e para os quartiers dos dados. Então como é que a gente fazia lá no bootstrap? Então eu fazia cada uma das reamostragens do bootstrap, fazia o sample, né? E aí fazia as reamostragens com reposição, e em cada uma dessas reamostragens eu calculava a mediana e os quartiers, o primeiro e o terceiro. Aqui vai ser um pouco diferente. Então como é que eu faço o jackknife? Então esse procedimento aqui é igual, né? O que eu já tinha falado no começo aqui dessa aula. Então o que que eu vou fazer? Se eu tenho uma amostra de tamanho n, eu vou remover o primeiro indivíduo. Eu vou remover o primeiro indivíduo e vou calcular as estatísticas sem o primeiro indivíduo. Então eu vou calcular a mediana, o primeiro e o terceiro quartil sem esse primeiro indivíduo. Aí eu vou remover o segundo indivíduo. Eu vou calcular a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil sem o segundo indivíduo. E assim por diante até eu retirando um por um, né? Até eu fazer uma amostra que tenha todo mundo menos o enésimo indivíduo. E aí eu vou ter a mediana dessa amostra sem o enésimo, o primeiro quartil sem o enésimo e o terceiro quartil sem o enésimo. Bom, então a partir daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter vetores de três estimadores, né? Da mediana, do primeiro e do terceiro quartil. Então eu tenho três vetores, né? Então deixa eu... Então eu tenho aqui o vetor da mediana, que é basicamente esse aqui, né? M1N, MN. Então pra construir o intervalo de confiança da mediana eu vou pegar esse vetor de tamanho N, vou colocar em ordem e vou olhar quais seriam os quantios, o α sobre 2 e o menos α sobre 2 dessa amostra. Então esses valores que separam o quantio 1 menos α sobre 2 e o menos α sobre 2 seria um intervalo de confiança 1 menos α. Então eu poderia dizer, né, com 95% de confiança onde que vai estar a mediana desse vetor original de dados. Da mesma maneira, de maneira análoga eu posso fazer a mesma coisa pros quartis. Então eu vou fazer pro primeiro e pro terceiro quartil. Então eu tenho o primeiro quartil. Bom, então eu tenho aqui pro primeiro quartil, né? Eu tenho o vetor pro primeiro quartil e aí faço a mesma coisa. Pego esse vetor, separo o α sobre 2 e o menos α sobre 2, né? Coloco em ordem e separo, né? α sobre 2 e o menos α sobre 2. Aí eu vou ter um intervalo de confiança, né? Eu posso dizer, né, com uma confiança de 95%, o primeiro quartil da população e espero que esteja dentro desse intervalo. E aí finalmente a mesma coisa pro terceiro quartil. Então eu vou colocar em ordem esse vetor de terceiros quartis, né? Então aí eu vou olhar o α sobre 2 e o menos α sobre 2. Então lembrando, né? Se eu tenho uma amostra de tamanho, sei lá, 10 mil, por exemplo. Vamos colocar 5 mil, por exemplo. Então se eu tenho uma amostra de tamanho 5 mil, eu vou olhar o quantil α sobre 2 e o menos α sobre 2. O quantil empírico desse vetor. Então o que estiver dentro consiste em 95% de confiança. Então basicamente a gente vai fazer isso, né? Eu vou dizer, né, com 95% de confiança onde que vai estar o terceiro quartil para aquela população. Então aqui, né, essa aqui seria a fórmula do R, né? Como é que a gente vai escrever no R. A gente vai ver isso aqui, vocês vão ver na aula de laboratório. Então basicamente é isso, né? Então se eu quero o quantil menos α, eu pego esse vetor. Não precisa nem colocar em ordem que ele já faz isso para a gente, né? Então eu pego o vetor. É só jogar o vetor dentro da função quantile do α sobre 2 e o menos α sobre 2. Então, assim, eu não tenho esse trabalho de colocar em ordem. Quem vai fazer isso para a gente é o R, né? Então, dando esse comando aqui, o R vai calcular o quantil para a gente, né? Então isso aqui é para a mediana. A mesma coisa a gente vai fazer para encontrar o intervalo para o primeiro e para o terceiro quartil. Então, no caso, e uma outra coisa, um comando importante no R também é quando eu tiro, né? Como é que eu faço para tirar o iésimo indivíduo? Então a gente vai utilizar isso aqui no R. Isso aqui vai ajudar muito a gente. Então, o vetor sem o iésimo indivíduo basta fazer x menos i. Então, se eu faço x menos i, x menos 2, por exemplo, entre conchetes, ele vai dar para a gente o vetor todo sem o... Se eu faço x menos 2, ele vai dar o vetor todo sem o segundo indivíduo. E assim por diante. Então, vai ser bem fácil fazer o jackknife fazendo só esse comando aqui. Então isso aqui vai ajudar muito a gente fazer o jackknife. Bom, então eu vou ter o vetor sem o iésimo indivíduo. Aí o exemplo 2 seria quando eu tenho uma amostra correlacionada. Um exemplo parecido com o que a gente fez na aula passada. Então vamos supor que eu tenho x1xn a idade e yyn o índice de glicose dos... de n indivíduos. Então, como é que a gente vai... como é que eu faço amostras jackknife disso aqui, dessa... Eu quero verificar a relação, por exemplo, entre a idade e índice de glicose. Fazer, por exemplo, calcular correlação ou um intervalo de confiança para correlação ou para os betas de uma... de uma possível regressão entre idade e nível de glicose. Então, é... então no caso aqui, no exemplo que eu coloquei aqui, vamos supor que eu tenho um modelo de regressão. Dado por alfa mais beta xi mais um erro. Então vamos supor que o meu objetivo é encontrar um intervalo de confiança para o alfa e para o beta da regressão. Então como é que a gente vai fazer isso em uma amostra correlacionada? Então a ideia aqui, é... lá no bootstrap eu tinha que reamostrar os indivíduos. Lembra que eu tinha que reamostrar os indivíduos? Aqui no jackknife, é... em cada etapa do jackknife eu vou tirar o iésimo indivíduo. Então vai ser... em termos de programação ela vai ser mais simples do que o bootstrap. Então que para obter amostras jackknife, em cada etapa a gente vai remover o indivíduo x e y e e vai calcular as estimativas do modelo de regressão. Então vai calcular as estimativas desse modelo sem o iésimo indivíduo. E aí eu coloquei aqui ó, mais ou menos como é que vai ser. Então eu vou fazer de i igual a 1 até n, eu vou remover o iésimo indivíduo x e y e y. Então deixa eu ver se eu desenhei o quadro. Eu vou desenhar o quadro aqui para vocês verem. Então basicamente é o seguinte, eu vou ter lá a amostra né. Então eu vou ter a amostra, a amostra, o jackknife, o jackknife, aí eu vou ter o alfa e o beta. Então eu vou ter a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3 até a amostra n. Então eu vou ter essas amostras, deixa eu desenhar as linhas aqui. Então o que que vai acontecer? A gente estima o alfa e o beta por um método chamado mínimos quadrados. Então o que que eu vou fazer? Na primeira amostra eu vou tirar o primeiro indivíduo, então como é que eu faço isso? Eu vou fazer o x2, opa, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer o x2, x3 até xn. Então eu tiro o primeiro do x e tiro também do y, y2, y3 até yn. Então com essas amostras aqui eu vou calcular o alfa chapéu 1, o alfa estrela 1, desculpe, o beta estrela 1. Então seria o que? Seria o estimador do alfa, no caso a gente faz o estimador de mínimos quadrados sem o primeiro indivíduo. Então eu vou encontrar o estimador do alfa e do beta sem o primeiro indivíduo. E depois eu vou fazer sem o segundo. Então no segundo passo eu faço x1, x3 até xn, então estou tirando só o segundo agora, y1, y3, yn. Então eu vou obter o estimador sem o segundo do alfa e o estimador sem o segundo do beta. Aí vou fazer sem o terceiro indivíduo, vou fazer o x1, x2, aí vou fazer x4, então apaguei só o terceiro, até xn, y1, y2, y4 até o yn. Então eu vou obter o estimador sem o terceiro indivíduo, até o enésimo. Então lá no último eu vou fazer a minha amostra original sem o enésimo. Então vai só até o n-1 do x e a mesma coisa do y, y1, y2, yn-1. Então eu vou ter lá o alfa sem o enésimo e o beta sem o enésimo. E aí eu vou calcular os quantis, então eu quero intervalos de confiança para o alfa e para o beta. Então eu pego esses dois vetores aqui, do alfa e do beta, e calculo o quantio alfa sobre 2 e o menos alfa sobre 2 desses vetores. Eu vou ter um estimador para o alfa e para o beta da regressão. Então basta fazer isso, eu tiro cada etapa, eu tiro um indivíduo. Então se eu tiro um indivíduo, eu tiro o x e o y desse indivíduo, tiro as duas variáveis desse indivíduo. Então basicamente vai funcionar desse jeito. Então essa repetição que eu mostrei ali no quadro, seria fazer no R, em linguagem do R, seria fazer um for i de 1 até n. For i de 1 até n, em cada etapa eu faço isso aqui. Então dentro desse for, cada um desse for é uma dessas linhas aqui. Estou executando uma dessas linhas aqui. E aí lá no final a gente calcula o intervalo de confiança. Então aí como eu falei, eu vou ter como resultado um vetor dos alfas e dos betas, basta calcular os quantis desses alfas e desses betas. Então basicamente esse é o procedimento do Jackknife. A gente vai ver isso aqui na próxima aula, vai ser uma aula no R de laboratório. Eu vou mostrar exemplos do Bootstrap e do Jackknife. Só alguns exercícios também para vocês treinarem. Considerem o estimador para a média, dada por x barra. Então considerem que o t de x, que eu estou falando o seguinte, t de x é igual a 1 sobre n somatória de igual a 1 até n x i. Isso que eu estou falando. Então eu quero que vocês mostrem que nesse caso, se o estimador é a média, mostre que o vício do Jackknife é igual a zero. Então vocês vão pegar essa ideia do Jackknife e jogar lá naquela fórmula do vício. Então vocês vão mostrar aqui o vício do Jackknife, nesse caso é zero. E aí no segundo passo eu explico como obter a amostra do Jackknife do coeficiente de correlação entre variáveis x e y. Também é parecido com a regressão, a ideia é praticamente a mesma. Bom, então é isso gente.